Que agora mano, eu vou ter que espancar Porque, mano aqui não proceder Entre em cidade mano, cês não cansa de perder Cês perde em qualquer lugar, mas não tem procedência Na humildade lê que cês não tem eficiência Cês são do mesmo grupo, mas não vai adiantar nada Porque mano, eu vim pra seu terror da improvisada Você tá com essa peita, só que seu rap é fraco Seu rap é torto e nunca se endireita Tá com a peita, eu não falo de aparência Cê não tem essência, não teve prudência com a concorrência Então aqui cê toma, aqui é senha de licença E pra esses dois merda aqui eu nem peço licença Eu tenho a consciência, e aí cê tá chabando Em Limeira, sexta-feira, os dois campeão tá aqui mano O que que cê tá falando? E nós tá caminhando enquanto os dois bosta aí Tá aqui nem lesma, só rastando Tá só rastando e cê escorrega nela Cê tá ligado mano que você é um sequela Agora eu chego aqui, na minha rima prática Na tática, minha mente é tipo uma metralhadora Semi-automática, te fuzilando na levada E hoje eu faço sua cara lá na calçada Porque aqui é hip, mano cê é escroto Já é o resultado que você vai sair morto É, é isso mesmo, eu não bava no microfone Que hoje só clica no trem que o seu sobe Mas aí meu mano, é a hippie que chegou Nós constou, nós chegou aqui e nós improvisou Demorou, nós é do mesmo grupo vacilão Você é daqui, nós já fechou aqui e você não Você não, na moral moleque, sem maldade Você chegou só que não volta pra sua cidade Porque mano, você toma um corte Seu nome do seu grupo já fala que o nome é morte Christian Bizz é você aqui Escreve uma Diz Se não gostou, FI Vai tomar no seu ali pra ali Não aqui Se liga moleque, logo vou falar Metralhadora é automática Se não for SM, rapaz Cala a louca, mano Que aqui cê tá chapando Primeiro você vai rimar e fica gaguejando Conta você, parceiro Você é muito hilário Parece o Jamaldo Quem quer ser um milionário É, é isso mesmo, gaguejando, seu otário É igual o seu flow Você manda ele parcelado Porque cê só decora um pouco de cada vez Aí não, mano, já cansei de bater no seu apá de bem Fechou Pequeno terminou Pequeno, começa Vai que vai Aê, cê é mais fake que o Morgan Esse daí é o put que o cara roubou Do Jordan E não pagou e vendeu Cê Vendeu até igual Sozinho um pouco mais clichê Falaram que era original Falaram que era real E você pagou mó pau É tipo suas rimas Seus parca te elogia Mas todo mundo sabe Que seu flow é Pombagira Que Pombagira, parceiro No elemento É o put do Jordan E eu adquiri o talento Tipo filme Pequenos Astros Cê é hilário Agora, mano, cê vai ver no mic Que é Pico Mastro Porque cê tá ligado o verso Que é comum Parece o Godrofedo do castelo Rá-Tim-Bum É igualzinho o bicho É feio demais Não é sagaz Rapaz, cê tá ligado Mente presa em Alcatraz Presa em Alcatraz Mas eu fugi Eu tô aqui Matei o carceiro Depois eu aqui escrevi Um frio com o sangue dele Só pra concluir O outro é com o seu E esse merda aqui Não rimo Porque é ateu Não sou ateu Não deixo pra depois Cala a boca, moleque Não engrossa Mas por que cê na Rote aqui 22? Cê que engrossa a voz Cê não representa o gueto Não engrossa A voz porra nenhuma Cê não dá medo Só essa cara que assusta Cê chega Cê só se frustra Eu vou chegando, mano E eu já tô pronto Até pra lutar o Tenclean Já tô até em pé Cê tá capeta do Tenclean Mas só que o Tenclean Cê nem sabe quem é É, mano Aí, cês é tão gamer, irmão Que eu vou matar os dois E enterrar num só caixão Porque se liga, mano Cês nunca manda rimba E esse só caixão Os dois vai morrer de conchinha Cala a boca, mano Cê tá ligado É que seu animal Eu mato os dois E logo lá no Pantanal Cê tá ligado E hoje aqui você vira meu fã Um parece um fanball E outro um tchan-tchan Ah, vai tomar no cu Não entendo sua referência Cê tá em decadência Num Pantanal Mas é primordecência E é tipo jacareto É piranha Não se assanha E cê vai sair daqui É fritado na banha E fritado na banha Porque você é um bosta Nem manda um sei E tomar no cu Porque você gosta Fica firmeza Eu tô na parte da lalama Hoje esses mano Vai dormir juntinho Na mesma cama Fechou Que fico Que bonitinho, né, mano? Um do caixão Vou returvir de coxinha E os outros na cama Vocês estão de coxinha De bolete, filhão Tá bom Vocês ouviram? Vocês estão ligados Pela ordem Barulho para Pequeno e Marley Barulho para Gu e Teu Pequeno e Marley Gu e Teu Por vocês Pequeno e Marley 1 a 0 Jurados em 3, 2, 1 Pequeno e Marley Estão na próxima